Fala investidores e investidoras, tudo tranquilo? Hoje eu quero ensinar vocês a como achar as notícias de Bitcoin e criptomoedas. Vou passar três sites aqui para vocês, tá? Não estou sendo patrocinado por nenhum deles, é porque eles fazem um bom trabalho, então eu me sinto nessa obrigação de mostrar para vocês. Por que eu quero mostrar isso para vocês? Para vocês não terem que depender de youtubers, né, postando notícias e tudo mais. Não tem nada de errado com esse trabalho que as pessoas fazem, tá? É um trabalho ético, legal, mas são três ferramentas aqui que eu quero mostrar para vocês. Vamos lá? Então, pessoal, o primeiro site é esse aqui, Portal do Bitcoin. Vou deixar o link de todos eles aí abaixo, mas você pode digitar aí no Google, que você também vai achar. É esse aqui, Portal do Bitcoin.au.com.br. Aqui tem todas as notícias, tá? Por que você vai acessar essas notícias? Toda vez que você for fazer um investimento na criptomoeda, ou se você não fez ainda, é bom você estar antenado com o que está acontecendo no mercado, né? Por exemplo, vamos supor que o Ethereum vai e feche parceria com algum site grande, algum site importante. Pode ser que isso valorize a moeda. Aí você faz aquilo que eu já te ensinei lá na análise gráfica, tá? Antes de pegar e investir. Porque eu me lembro bem que, eu não sei se foi há dois anos atrás, aquela criptomoeda VERG, ou VERG, sei lá, saiu a notícia dela de que ela tinha fechado com um site adulto e aquilo ali fez o valor dela disparar de mercado. Hoje ela já está desvalorizada, como vocês já sabem. E aqui eu tenho várias notícias, olha. Esse aqui é um dos sites, eu vou mostrar três sites para vocês. E todas as notícias, ó, vou clicar aqui, abrir algumas. Três dessas notícias, ó. Vou esperar abrir aqui. Olha só. 10 de setembro. Hoje eu estou gravando nesse dia. Essa aqui também foi hoje no dia 10 que saiu. Essa aqui foi no dia 9, ó. Então, ele é bem atualizado esse site. Vocês têm que dar uma olhadinha aqui nele. Vou deixar o link dele aqui abaixo, tá bom? Fechar isso aqui. O próximo site vai ser esse aqui. Esse não é tão atualizado assim, não sei por quê. É o InfoMoney Bitcoin. Vocês podem colocar assim no Google. Também vou deixar o link dele aqui abaixo na descrição. Esse aqui, ó. Tem um site bom, sim, mas ele é lotado de propagandas, ó. Como vocês podem ver. Só que olha só. Um mês atrás a notícia. Um mês atrás. Dois meses atrás. Não sei por que eles demoram para fazer uma atualização no site, né? Mas também vocês podem estar dando uma olhada aí. E antes de mostrar o terceiro, eu gostaria de pedir o teu like, tá? se você tá gostando desse vídeo. E pra se inscrever no canal e ativar lá a notificação do sininho, beleza? O terceiro site é esse aqui, ó. Guia do Bitcoin. Site muito legal. Site muito bom, ó. Tanto esse quanto esse portal do Bitcoin aqui. Esse aqui, ó. Também saiu hoje a notícia. Valor de transferência do Ethereum vira Bitcoin. 80 milhões. Vocês podem estar dando essa olhada nessas notícias. Essa aqui do... Foi de ontem. Todas elas. Essas aqui foram de antes de ontem. Tá? De vez em quando algum deles postam análise. Mas vocês não precisam fazer análise, né? Já que eu ensinei aqui no canal de graça a você fazer as análises de Bitcoin e das criptomoedas. Assim como qualquer outros ativos. Então, esse foi mais um vídeo, pessoal. Mais uma dica aí que eu queria passar pra vocês. Aqui embaixo tem alguns links aqui de e-book gratuito. De curso 100% passo a passo na tela do computador. Se você quiser dar uma olhada, tá tranquilo? Agora, olha só. Aqui do lado tá aparecendo dois vídeos pra você. Um sou eu que tô recomendando e o outro é o próprio YouTube. Dá uma olhada neles que eu tenho certeza que eles podem te ajudar, tá bom? Então, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Fiquem com Deus aí. Tchau, tchau.